As medidas foram sugeridas pelo Ministério Público. A decisão da Câmara é uma decisão sobre a qual não pode haver pressão externa. Isso conflita, antepõe o Estado Democrático de Direito. Algumas coisas propostas, como validação da prova ilícita, fim do habeas corpus, reportante do bem, teste de integridade, essas coisas são incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. E você não pode fazer cadeia nacional para pressionar por nada que absolutamente conteste, esvazia o Estado Democrático de Direito. O Brasil não está nesse estágio da democracia.